Tem visão. Ele tá no terceiro lugar. Fechou. Tomei de barra, tio. Tomei da pista. Tô sem kit. Dá vida, tá sem vida. Sem no marcado. Onde vida? Esse cara tá sem coleta. Devo... Devo o cara na pista, bro. Tô em cima da... É a kit comigo, deixa eu pegar. Boa pra dropar, que já pego. Tomei, também. Deixou. Ó. Tem três aqui na meia direção. Dropei tique. Fala, fala, fala. Beleza. Tem. Dá os quatro onde eu marquei. Aqui, eu tô com. Vem aqui, eu não aguento. Tem up no meu drop. Tem up no meu drop. Uau. Eu vou pegar então. Aham. Vou quebrar os caras da negativa pra gente. Tem que tomar na esquerda. Tem que tomar na esquerda. Tem que tomar na esquerda. Tá. Negativa da escola. 50 no mercado, 150. Boa. Vou derrubar marcado. Vou derrubar marcado. Eu já não tiro o marcado. Derrubou o marcado. Derrubou dois. Boa. Vou jogar nele, baby. Joga, tá indo salvar. Vou salvar. Tomei o time de clock já, velho. Aqui no meio veio. Beleza, tô jogando negativa aqui. Vamos no gelo. Acabou no gelo. Acabou no gelo. Não dá bocado. Essa tá no marcado, dois veio. Vai, corta, vai, corta, um. Time de clock. Boa, eu vou, 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 eu vou ficar esse cara aqui. Tem um cara no gás, marcado o tropa. É o rei. 60, tem cara aqui, mas que não é as costas de me depender. Tá. Dá pra me salvar aqui, mano, se tiver gel só. Tem, eu tenho um gelo. Fazer não. Tem um time na negativa que vem, velho. Direito, direito, piste. Piste, tá deitando. Tem gelo agora? Tá vivo, vou cravar. Um tiro, um tiro marcado. Tá no gelo, tô sem. Grave com nóis, piste. Alvoçando em nóis. Tem um, tem um, tem um comigo. Tem um comigo, é, é, tem ninguém só. Tem só mais um aí. Boa, é 2x1, tem um só de AUG comigo. Tá. E tem um. Pegou arma, pegou arma, pegou arma. Olha que bait que o cara pegou aqui. Gostei. Tá me dando kill de bait ali. Caramba, o cara não cravou nele. Caramba, o cara não cravou nele. Caramba, eu tô com 2 de vida, meu. Tá só precisando ver se o cara abriu pra você, foda. Fechou, fechou. Já vou direto, então. Ó, tem cara já na... Na estação, tá? Tá, beleza. Então já tá, cuidado. Tá, tá de boa. Ele tá dando no bala aqui. Ele tá atirando, ele. Mataram ele. Tá de boa, tá na posição muito boa. Não, mataram não. Tá marcado. Boa. Ele salvou quanto? 2 comigo. 70 num, 60 no outro. Deitou, boa. Deitei outro. Boa. Um trio comigo, já matei um. Ficou um trio. Tá, boa. Pode jogar, pode jogar pra ele lá agora. Beleza. Só pegar esse capa aqui, eu vou subir aqui já. Ele tá na estação, né? É, joguei um enquanto pare. Analisando. Tá na estação ainda dentro. Beleza, tô jogando aqui direito. Vou jogar. Outro tá saindo. Marquei, 40. Chegou negativo. Mati, mano. Aham, chegou negativinho, vou descer. Descer atrás dele. E esse já usou aqui, é quente, gente? Não tem mais, tá em direção quário. Pode ir quebrando quário e ir em direção quário que vocês pegam ele. Ver se ele aqui tá no meio doido ou não. Ó, parou, tá debaixo. Dois aqui na minha frente, mano. Ah, mano, eu pinei. Tem um marcado aqui, ó, bicho. Tá marcado ali. Parece que dois lados também. Tá. Tá, penei. Tem mais um em cima, bicho. Fica bem. Eu roubei o marcado. Boa. Vou encontrar contigo. Boa. Boa. Já vai jogando, bicho. Acabei de ver um cara caindo de paraquedeta. Ficou direito lá naquela... Ah, abriu, abriu. Ah, não abriu. Derrubei, bicho. Boa. Já vai jogando, bicho. Tô rilando agora. Ó, salvou não, hein? Mas tem um no mesmo canto. Ainda derrubei. Não é tiro, não é tiro, não é tiro, não é tiro, não é tiro. Quebrou, Luskin. É o bebê bispo, cê. Cê é mais um, hein? Boa. Quebrou. Quebrou. Quebrou a quantidade de um. Nossa, é do mesmo esquadro. Tá um tiro aqui com... Joga, 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 Luskin. Tá um tiro, Luskin. Vem do céu. Joga, tô rilando. Tá salvando. Tá só Luskin. Boa, Luskin. Boa, quebrou. Matei, matei. Quebrou. Liga, Luskin, tá lagado. Vou jogar... Vou jogar... Vou jogar... Luskin, tem muita esquadro, tem muita esquadro em cima da ponta, assim. Tem cara em cima da ponte, cara em cima da ponte. O papo vai, hein? Eita, sai. 150, garoto. 150 no outro, na bolha, quebra a bolha. Leveu outra. Outro, voa. Boa. O outro time, tem outro time, Lanto. 150. No gelo, eu roubo 150, a gente conseguir estar agindo. Tá. Ali, traz o da frente, o gelo. O... É tudo marcado. Ah, o que é da esquerdona. Tem aqui na ponte, em cima da ponte, tropa. Acho que dá pra ensalvar, se coloca a gel aqui. Tem que me salvar. Boa, esse time não tem na ponte da ponte, para lá que não. Tem que botar pra esquerda pra passar pra debaixo da ponte, né? Só vai comer aqui com esses caras, velho. Antes, esse cara atualizando. Tá em cima da ponte, ele acabou de pular um da ponte. Qual parte da ponte aí? Tem três ponte da ponte, esquerdinha aqui. Aqui não é, no sentido é. De frente pro drop, de frente pro drop que ele pulou. Eu vi um pulando, ele tinha mais um atrás do caminhão que deve ter pulado. Dez tropa, dez tropa. Tô descando aqui contigo, Lissim. Tá bem. O cara vai ter que pular tudo pra gente. E a Devim tá lá na frente, Lissim, finalmente. Pode jogando, eu parei um pouco o mira no morro pra ver se eles vão sair. SVD é aqui, tropa. Desceu, não foi? Na nova posição de lado. Direito, direito. Tem jogo. Boa. Tá bom no galo. Tá estourando o gelo, velho. Tem que segurar, vou pegar por trás. Tá de lanço. Vamos aqui, está de lanço. Agora, agora, tem que jogar. Segura, tô pegando por trás. Tô vindo lá, tô vindo, tô vindo, tô tomando muito avanço. Tô nele aqui. 130, cara. Boa, matei, matei aqui. Boa. Não tem valo de lanço, Tomás. Tô com um bom aqui, mano. Tô com um bom aqui. Tentando, tendo, tendo. Cara, pô, tem que fojar, velho? 3k, 3k, não. Onde vai eu marcar? Da direita? Cai pro gás. Toma aí. Se tiver jeito, dá pra salvar. Ah, não, rodado, falei algum. 150, hein? 151 de carga. Ah, bom. Nossa. Era bom avançar da costa e rota. Morreu de novo, cara. Caramba, não temer ou não? Só com 15. Oito kills de pesado Oito kills de pesado É um cara mano Meu amigo ainda ta sem gavião Empoupar, empoupar Mentira mano Sai Pitch, sai Pitch Sai, sai, sai Olha que cara otário mano Tem comigo aqui Tem comigo aqui, tem comigo aqui Casinho, casinho Vem ai Então to colando moleque Ta indo pra cima dele também Vou jogar pro direita aqui relaxinho Ta em cima da casa ai Luskin é né Peitinha tem viu Luskin Vou encarçar no bi Já vi ele, ele ta aqui Ele ta nessa ponta aqui viu Ta nessa ponta aqui ele viu Caso do god ainda tem Luskin Na parte de baixo Bora bora bicho Bicho é Bicho é que ele vem Dei capa de 5 ai Bicho joga, bora joga pra cima Passa e matei cara Tô tomando não sei da não Ah toma negativo Ai ele ta tomando Tem cara tomando lá da casa Lá de É um show É o bem Luskin marcado Tem mais Tem mais Tem mais um Luskin Poxa tem mais um Outro Luskin, outro Luskin chegando Dois Luskin Tô com 121 marcado Ai Deita Você derrubou? Deitei aqui Deitei aqui Alisando Eu te derrubei lá Eu tenho que te roubar Eu tenho que te roubar Eu tenho que te salvar Eu tenho que te salvar Comprei a carga ai pra tu assistir Tem cara é na cerca Tem cara é na cerca Me é Ficha Tem visão Já viu, agora já viu Vai querer abrir ele Tá Dei capa de 66 Tem 3 Tem 3 aqui Fazendo granada bicho 107 no marcado Derrubei o marcado 109 no noventa e oito no outro Noventa e oito no outro Mano caramba O marcado eu deixei Menos 50 de vida Se posso tipar Tá na casa 2 andar comigo Boa Luskin de tomo já Tem um marcado 91 no marcado 92 1 de vida Dei 3 bala nele 97 Derrubei o marcado O outro tá comigo Que cê tá em cima da casa Vou ruxar nele Tá, tá em cima da casa Vou cegar ele Vou ruxar Acho que nem pegou Tomei capa de baixa Que isso bicho Ele colocou só na cara mano Pera aí mano que cê tá junto Dois Mano meu z Deixa meu celular da manha Vistos criaram aqui mano Não acho que eu tenho então Não acho que eu tenho que ver Eu acho que eu tenho que ver Pela